Boa tarde a todos. Vamos dar início à qualificação ao mestrado da Débora Guimarães. ...planas reforçadas por fibras, empregando o acoplamento entre o método dos elementos de contorno isogeométrico e o método level 7. O uso racional dos recursos é um tema de grande importância na engenharia durante a concepção, elaboração e execução de projetos. ...principalmente na construção civil, que é a indústria que mais consome matéria-prima. E, de fato, são 3 bilhões de toneladas de matéria-prima usadas para a fabricação desses produtos, que são normalmente provindas de recursos naturais, ou seja, são escassas. Isso a gente não observa apenas na construção civil, não. A gente também tem nas indústrias automobilísticas, naval, aeronáutica, entre outras. Com isso, as etapas de projetos precisam ser mais assertivas quanto ao uso adequado desses materiais e em proporções ótimas, de forma a atender aos requisitos de serviço, segurança, robustez e economia. Mas a gente sabe que a etapa de concepção de projetos é ainda uma etapa que depende muito da experiência do projetista. Isso vai acumular uma série de incertezas e desperdícios. Assim, a otimização acabou se tornando uma ferramenta eficaz para poder diminuir essa dependência do projetista e também trazer projetos mais econômicos, eficientes e seguros. Falando sobre um projeto ótimo, de acordo com o Brasil e Silva 2019, ele assimila o melhor desempenho de todas as disciplinas que o compõem, atendendo a uma opção de custo, que é o objetivo da nossa otimização. Dentro das otimizações, a gente tem a otimização estrutural, que é aquela, como o próprio nome diz, que vai procurar um projeto ótimo para os problemas estruturais. Ela tem se destacado exatamente por três vantagens, que é a redução de custo, a redução dos impactos e a melhoria da resposta estrutural, face a diferentes ambientes. A gente pode classificar a otimização estrutural em cinco tipos. O primeiro deles está mostrado aqui, que é a otimização dimensional, ou que também é chamada de paramétrica. A gente tem um domínio fixo e busca-se a melhor distribuição de áreas para a seção transversal desses elementos. Um outro tipo é a otimização de forma. Nela, o domínio passa a ser variável. E aqui a gente busca o melhor contorno para essa estrutura. Sendo que a gente não insere novos furos, a gente apenas adapta os contornos já existentes. A otimização topológica, ela é a mais versátil entre as duas, porque nela a gente busca a melhor distribuição de material. E aqui a gente começa com um domínio bem amplo e a gente define onde vai ter ou não material, inserindo furos durante essa otimização. Além dessas três mostradas, a gente também tem a otimização simultânea, que ela vai juntar a otimização de forma com a otimização dimensional. E por último, a otimização multi-objetivos, que é quando a gente tem mais de uma função de custo durante a otimização. E quanto mais funções, mais difícil vai ser a convergência desse algoritmo. Trazendo então um breve contexto sobre o surgimento da otimização topológica, que a gente precisa voltar lá em 1870, com a pesquisa de Maxwell. Ele usou a teoria da elasticidade para encontrar a estrutura com menor quantidade de material para projetos simples de pontos. E com isso ele achou que a estrutura ótima é aquela que tem treliças nas direções principais, alinhadas com as direções principais. Depois, em 1904, o Mitchell retomou essa pesquisa de Maxwell e aplicou para a estrutura teleliçada com menor volume, submetida a carga única e tensão constante. Mitchell é considerado por muitos autores o precursor da OT, porque ele trouxe alguns conceitos importantes. Depois disso, a gente ficou quase meio século sem nenhuma pesquisa publicada nessa área. Isso porque uma das etapas da otimização depende da resolução de um problema composto por equações diferenciais ou integrais. E a solução nessa época de Mitchell e Maxwell era fazer de forma analítica. Mas se a gente tiver condições de contorno complicadas ou geometrias, isso torna-se muito difícil e às vezes restrito. Então, apenas com o advento da computação nos anos 60, é que surgiram os métodos numéricos para solucionar esse tipo de problema. A gente tem os métodos numéricos que fazem, que trazem uma solução para toda a integral do domínio, como, por exemplo, o MDF, que é o método das diferenças finitas, ou então aqueles que fazem uma ponderação ao longo dessa integral, que são, por exemplo, os métodos dos elementos finitos, o MEF, e o método dos elementos de contorno, o MEC. Aqui, nessa figura de Silva 2001, a gente consegue ver as etapas da otimização topológica. Então, primeiro, a gente tem o nosso domínio amplo, com as condições de contorno. A gente precisa discretizar conforme o método numérico escolhido. Depois, então, usa o algoritmo de otimização para encontrar a topologia ótima, interpreta a topologia obtida, verifica e passa para a fabricação. Aqui nessa figura, a gente vê que o domínio foi discretizado com o MEF. E isso, a gente sabe que o MEF, ele é o método mais utilizado na engenharia e nos softwares para fazer a otimização topológica. E a primeira pesquisa que a gente teve, que formalmente introduziu a OT, junto com os métodos numéricos, foi a pesquisa de Benson e Kikuchi, em 1988. Nessa implementação, eles descobriram alguns inconvenientes no acoplamento do MEF e a OT, como, por exemplo, os problemas de instabilidade de tabuleiro, onde a gente tem aqui a alternância entre elementos sólidos e vazios. Também problemas de dependência de malha, além de problemas de remalhamento e dependência e densidades intermediárias. Então, assim, foi necessário buscar novas formas, técnicas de otimização e também acoplamentos com outros métodos numéricos, de forma a suprimir essas dificuldades. No final da década de 90, percebeu-se que o método dos elementos de contorno seria uma ótima opção para isso, já que ele vai discretizar o problema apenas no contorno. Ou seja, a gente já não vai ter mais esse problema de instabilidade de tabuleiro, por exemplo. Algumas das vantagens do MEC são a redução da dimensionalidade da malha do problema. Se a gente tem um problema bidimensional, a gente não precisa mais escrever ao longo de todo o domínio. E aí a gente só pode escrever ali no contorno. Então, a gente sai de um problema 2D para um problema 1D. Além disso, a gente tem, por conta disso, a gente tem um menor tempo no pré-processamento e também pode reduzir o tempo de processamento para alguns modelos. Também temos uma melhor precisão das grandezas internas e um tratamento das singularidades. Em se tratando da simulação numérica, é consenso que a etapa de modelagem ela seja a mais demorada e a mais propensa a erros. E de acordo com o Rio de Escotrel e Basileves 2005, cerca de 80% do tempo é gasto com essa etapa, que é o desenho, decomposição e a geração de malhas. E apenas 20% fica para a análise em si. Então, eles pensaram que seria interessante você juntar essas duas etapas de desenho e geração de malha, usando as mesmas funções de formas existentes no software SCAD para representar a nossa análise. Porque quando a gente vai fazer a OT, a gente pega do CAD a geometria e precisa adequar a malha para fazer a análise. Um dos tipos de funções de base existentes é a Non-Uniform Rational Basic Lines, que a gente chama de NURBS, que é a que usaremos aqui nesse trabalho. Esse tipo de abordagem, de usar as mesmas funções do software para análise, é chamado de análise isogeométrica. E ela foi primeiramente aplicada ao MEF. Porém, tanto o CAD quanto o MEC, eles definem a sua geometria pelo contorno, pelas superfícies ou curvas de contorno. Então, parece bem adequado você usar essa abordagem isogeométrica no MEC. Além disso, a gente repara também que o MEF, quando usa a análise isogeométrica, a gente ainda precisa gerar uma malha para o domínio, após receber esses dados. E também, a gente tem uma outra questão, que quando o MEF usa a análise isogeométrica, ele perde um pouco de precisão. Porque quando ele usa a função polinomial, você consegue integrar numericamente de forma exata. Enquanto as NURBS, por elas serem racionais, você já não consegue fazer isso de forma exata. Você precisa de muitos pontos de integração para chegar no mesmo resultado. Algumas das vantagens do MEC isogeométrico na OT, na OT não, nas otimizações, é a dispensa da integração com o CAD para a entrada de dados. Isso reduz ainda mais esse tempo de pré-processamento. A gente tem contornos otimizados mais suaves, por conta da apresentação das NURBS. E também, quando a gente usa em OT, ela permite que você exporte, a tabologia obtida, volta para o CAD. Então, você pode usar isso diretamente para a manufatura aditiva, por exemplo, as impressões 3D. Um outro campo de bastante investigação é a de criação de novos materiais ou aprimoramento dos já existentes. E temos aqui, por exemplo, a criação de novos materiais compostos. O material composto é aquele que mistura dois ou mais materiais, ou fases distintas, de forma que eles estejam presentes em pelo menos 5% da composição. Você tenha também propriedades das fases combinadas diferente do material original. E o composto deve ser produzido por diversas formas de misturas e combinações dos constituintes. O constituinte que está presente em sua maioria, a gente chama de matriz. E nela são inseridas o outro material ou fase para que suas propriedades sejam modificadas. e que a gente chama de reforço. E aí, os compostos podem ser classificados conforme o tipo de reforço que a gente vai usar. Se forem fibrosos, a gente vai ter os materiais reforçados por fibras, que é o que utilizaremos neste trabalho. Nos anos 60, o desenvolvimento das fibras de carbono e boro impulsionaram o uso dos materiais reforçados por fibras na engenharia. E isso demanda que eles fossem representados de forma mais fidedigna por meio dos métodos numéricos e também nas otimizações. Mas a gente sabe que não existem pesquisas na literatura, no momento, que tratem da otimização topológica desse tipo de material usando o MEC e menos ainda usando o acoplamento com o MLS. Então, essa pesquisa tem como objetivo trazer uma formulação numérica de otimização topológica utilizando o acoplamento entre o MEC isogeométrico e o MLS para análise mecânica das estruturas reforçadas por fibras. Os objetivos específicos da pesquisa é estudar, então, o MEC e o MLS, analisar a interação de fibras nesse processo de otimização topológica, contribuir para a disseminação do MEC acoplado ao MLS para as otimizações de materiais reforçados por fibras e ampliar também a abrangência das pesquisas em OT realizadas aqui pelo CET. Trazendo um breve histórico do grupo, dos trabalhos que contribuíram para a pesquisa atual, a gente cita primeiro o trabalho de Vitória e Júnior, em 2014. O trabalho de Vitória e Júnior trouxe uma formulação numérica fazendo o acoplamento do MEC com o MLS para estruturas bidimensionais. Oliveira, em 2017, retomou o trabalho de Hugo, de Vitória e Júnior, interrompendo essa visão determinística no cálculo do campo das velocidades. Além disso, ele inseriu também a consideração da viscoelasticidade e de fissuras. Em 2019, a gente teve a pesquisa de Neto, que não trata das otimizações, mas ele faz análise numérica de línios não homogêneos viscoelásticos enrijecidos. O que é interessante dele aqui para a gente é exatamente a inserção dos reforços. E aqui ele usou duas abordagens diferentes. Uma usando um acoplamento MEC e MEC1D para representar as fibras e outra fazendo o MEC com o MEF. Todas essas pesquisas contribuíram para a produção de um artigo em 2020 de Oliveira Andrade Leonel, que traz então uma formulação numérica de IOT usando o MEC isogeométrico com o MLS. Trazendo agora os métodos de otimização topológica, ter um método a ser criado foi o método da homogeneização, que foi proposto por Benson e Kikush lá em 1988. Eu já tinha comentado do trabalho dele. Nesse trabalho, ele otimiza a distribuição de material por meio das densidades. Assim, em cada momento é atribuída uma densidade de zero a um, onde zero vai ser vazio e um material. Valores intermediários eram considerados como material poroso ou periódico. Depois, em 1989, o Benson, ele criou um outro método chamado de SIMP. Esse método é baseado no da homogeneização, mas ele penaliza a função de densidade para levar esses valores para as extremidades exatamente zero e um, de forma que a gente não tenha tanto esses valores intermediários. Esse método é o mais implementado nos softwares comerciais porque ele é até o menor esforço computacional. Esses dois métodos que eu comentei, eles são métodos baseados em gradiente. Isso porque eles utilizam a derivada da função de custo como direção de busca dos nossos valores ótimos. Apesar de serem métodos que são consistentes e eficientes, a gente às vezes tem problema de convergência. Então, a partir daí, começaram a buscar outros métodos, que são os métodos heurísticos. Eles são um pouco mais intuitivos. E com isso, o primeiro método evolucionário desse tipo foi apresentado por Xi e Steven em 1993, que é o método ESO. Esse método vai retirar elementos conforme uma avaliação de uma função resposta. Essa função resposta é calculada a partir do campo de deslocamentos ou tensões. E aí, se estabelece um limite. A cada interação, você observa se aquele elemento está com um valor abaixo dessa função de resposta. E se estiver abaixo, você vai retirar ele da análise, reduzindo a sua rigidez. O problema desse método é que ele não acrescenta elementos. Então, em 1999, Ian Getchall estenderam o método ESO, criando o método BESO, que vai considerar, então, tanto a retirada de elementos quanto a adição, usando aí uma extrapolação do campo de deslocamentos para analisar a sensibilidade de cada um desses elementos. Por fim, chegando no método Level 7, que é o que utilizaremos aqui, ele, apesar de ser um método baseado em gradiente para otimização topológica, ele não foi concebido para isso. Em 1988, Osher e 7, eles idealizaram esse método para representar o movimento das interfaces com velocidade dependente da curvatura. Isso é um fenômeno comum na natureza, como, por exemplo, o crescimento de cristais. Em 2007, o Wigman perceberam que ele seria um método bom também para atualizar as topologias quando você realiza uma OT. Alguma das vantagens do uso desse método na OT é que você tem uma maior acurácia da resposta mecânica na vizinhança do contorno. Você também evita problemas de ambiguidade de fases intermediárias, já que você obtém diretamente o contorno. Você também tem resultados que independem da malha. você tem maior flexibilidade, menor ocorrência de instabilidades nos elementos do contorno e também ele possibilita a separação e a fusão de fronteiras de forma natural. Além disso, você pode compatibilizar com a otimização de forma, já que ambos utilizam a velocidade normal, a curvatura. Para a gente entender esse método, primeiro a gente precisa definir a função level 7. Então, considerando que a gente tem um domínio, que ele apresenta um círculo, onde dentro desse círculo a gente tem material e fora desse círculo é sem material, a função level 7 vai representar esse problema, levando ele para uma dimensão a mais, então, aqui para o 3D, então a gente vai ter uma curva de nível e aonde essa função assumir valor 0 vai ser a fronteira do problema. Onde ela assumir valores positivos vai ser essa região com material. E valores negativos é a região sem material. E aí, para a gente realizar a nossa AT, a gente precisa inicializar esses valores, então, falar onde que está a fronteira e é a partir dali que a gente vai propagar essas curvas. Então, como que a gente vai chegar nessa equação? A gente pega a função level 7, considera que ela varia em relação ao tempo, deriva em relação ao tempo e utiliza a regra da cadeia. Assim, a gente vai perceber que essa equação é uma equação do tipo Hamilton-Jacobe, que é exatamente a equação que vai descrever a propagação dessa função de acordo com uma velocidade. E aí, se a gente quiser escrever isso de uma forma diferente, usando uma velocidade normal, essa curvatura, a gente chega, então, à nossa equação level 7, que precisamos resolver. Aqui a gente resolve ela a partir de métodos numéricos, que vamos utilizar o método das diferenças upwind, por ele ser simples e eficaz, além de ser adequado para o caso da otimização topológica, visto que as velocidades, elas não vão depender dos valores da função level 7. Então, o primeiro passo é a gente descrever no tempo a nossa função level 7, usando o método de Euler adiantado, e aí a gente percebe que ainda tem uma derivada parcial aqui da função level 7 em relação ao espaço. Essa que vai ser aproximada pelas diferenças upwinds, que está mostrado aqui. Então, no início do nosso problema, a gente precisa determinar um grid, onde a gente vai conhecer a priori a função level 7, que eu já comentei, e também os valores da velocidade normal. E aí, esses operadores nábulas, eles vão ser calculados conforme o fluxo de informação. Se a velocidade normal, ela é positiva, a informação, a função level 7, ela vem da esquerda para a direita. Então, é melhor a gente usar a diferença finita atrasada. Caso contrário, a gente usa a diferença finita adiantada. Usar essa solução, ela é consistente só se o erro convergir para zero, quando o seu grid e o intervalo de tempo também convergem para zero. Além disso, a gente precisa também garantir a estabilidade por meio da condição de Curran Friedrich-Lewy, que diz que a cada iteração, o quanto a curvatura vai se movimentar, precisa ser menor que o tamanho do nosso grid. Entrando agora no método dos elementos de contorno, conforme a teoria da elasticidade plana, a gente pode descrever um problema de valor de contorno conforme a equação de navietes escrita em termos de deslocamentos. Aqui a gente só sabe metade dessas condições de contorno, que vão ser, então, ou deslocamentos ou forças de superfície prescritas. Para a gente resolver o problema, antes a gente precisa definir o que é um problema fundamental, que a gente vai utilizar. Esse problema fundamental nada mais é que uma solução particular para a equação de navier. Só que nele, a gente vai usar um corpo semi-infinito, com as mesmas propriedades do problema que a gente quer resolver, e vai aplicar uma carga concentrada dentro desse domínio, que será representada pela função delta de Dirac. A gente fazer isso facilita depois, ajuda a gente a conseguir a equação integral para o contorno, já que as propriedades da função do delta de Dirac vão retirar aquela integral do domínio que vai aparecer lá na frente. Enfim, aí quando a gente aplica aqui e representa por uma função delta de Dirac, que substitui na equação de navier, a gente chega a essa expressão, que a solução dela foi dada por Kelvin em 1848 e está escrita aqui abaixo, nos deslocamentos fundamentais, que vai depender de uma distância R, que é a distância do ponto fonte ao ponto campo, que é onde a gente está avaliando os deslocamentos. Agora então, para a gente escrever aquele problema em termos de integrais, a gente pode usar tanto métodos exigidos ponderados quanto o teorema da reciprocidade de Beti, que é o que a gente vai usar aqui. O que esse teorema fala? A gente tem dois estados de tensões submetidos a dois carregamentos diferentes, e com isso a gente vai ter equivalência de trabalho das forças do estado de tensão 1 sobre os deslocamentos do estado de tensão 2, com as forças do estado 2 sobre os deslocamentos do estado 1. E por que eu falei do problema fundamental? Porque a gente vai usar exatamente aqui, a gente vai considerar como estado 1 o problema fundamental, e o estado 2 o problema que a gente quer resolver. E aí aparece aqui a função delta de Dirac, por conta do problema fundamental. E essa equação, por conta da propriedade dela, vai se transformar nos deslocamentos avaliados no ponto fonte. E a gente encontra a equação somigliana. Essa equação somigliana, ela traz a solução do problema para pontos internos. Então ela descobre os deslocamentos para os pontos internos. E para a gente conseguir resolver o problema de valor de contorno, a gente precisa levar essa equação para o contorno. Isso é feito usando uma análise limite, e a gente encontra que é preciso adicionar um termo livre para poder avaliar essa equação, já que quando ela vai para o contorno, o ponto fonte se aproxima do ponto campo, e aí a gente tem singularidade. Esse termo livre para contornos suaves, ele vai ser igual a meio quando o ponto fonte estiver sobre o contorno, vai ser nulo para o ponto fonte fora do problema, e um quando ele estiver dentro do domínio. Aí a gente não vai considerar esse último termo das forças de corpo, e a gente chega nessa última equação, que é a que realmente vamos usar para a resolução do problema. Até aqui a gente não fez nada de método numérico em si, a gente não fez nenhuma aproximação, foi só representar o problema de forma matemática. Então agora é preciso aproximar tanto a geometria quanto as grandezas mecânicas por meio dos elementos de contorno. Então a gente vai discretizar o contorno a partir de elementos de dimensão finita, e usar as funções de formas para fazer a aproximação. Essas funções de forma, elas podem ser tantos polinomiais, por causa do MEC convencional, ou então as NURBS, que são usadas no MEC isogeométrico. Então a gente vai avaliar aquela equação que eu mostrei no slide anterior, para cada elemento, e depois para cada ponto fonte, até que a gente chega numa equação matricial HU igual a GT, onde H tem a contribuição aqui das forças de superfícies fundamentais, e a G vai ter a contribuição dos deslocamentos fundamentais. Para resolver esse problema, basta impor as condições de contorno, fazer a troca entre as matrizes H e G, e chegar nesse sistema AX igual a F, onde X é o nosso vetor solução. Além disso, para a gente conseguir computar aqui essas integrais, é preciso utilizar a integração numérica, ou seja, a gente também vai transformar do sistema global cartesiano para um sistema local adimensional. E para isso, a gente vai precisar usar um jacobiano da transformação. Além disso, quando a gente estiver integrando o elemento que contém um ponto fonte, a gente vai perceber que, como ele contém um ponto fonte, aquela distância vai para zero, então a gente vai ter singularidade das nossas integrais. Com isso, a gente precisa arranjar um jeito de resolver o problema. E a forma disso é usar o método da subtração da singularidade. Ele consiste em você identificar primeiro qual é o termo que tem a singularidade, que no caso aqui está sendo mostrado para o núcleo o asterisco, então a gente abriu a expressão do asterisco, percebeu que apenas o primeiro termo tem a singularidade por conta do logaritmo neperiano de R, e aí a gente tem que adicionar e subtrair um termo similar a esse daqui, com a mesma natureza de singularidade, que isso vai permitir que ele seja anulado, a singularidade seja anulada e você consiga integrar numericamente. E aí depois vai sobrar um termo para a gente analisar via valor principal de Cauchy. Aqui tem a solução para o asterisco do valor principal de Cauchy e aqui para o T asterisco. Depois que a gente resolve o problema de valor de contorno, a gente pode calcular então as grandezas internas para esse nosso domínio. Basta a gente retomar aquela equação somigliana, já que ela resolve os pontos internos, e aí a gente encontra os deslocamentos. Depois, para a gente achar as tensões, basta derivar os deslocamentos que a gente consegue chegar na equação para as tensões. Entrando agora no mexico geométrico, antes de falar sobre as NURBS, a gente precisa explicar o que é uma BISP-Line, já que as NURBS são BISP-Lines racionais. As BISP-Lines são curvas representadas por funções polinomiais por trechos. Elas são definidas por três dados, que são os pontos de controle, que são esses pontos que definem a nossa geometria, o vetor de notes e a ordem de aproximação. O vetor de notes é um vetor adimensional crescente, que vai informar aqui, por exemplo, onde a gente tem trechos polinomiais. Cada intervalo aqui do note é chamado de note span, entre dois notes, é chamado de note span. Um note span não nulo, ele vai representar um desses trechos. Além disso, ele informa também a continuidade dessa curva. Então, isso é por meio das vezes que se repetem o mesmo note. Então, a gente tem uma continuidade P menos K, onde P é a ordem de aproximação e K é a multiplicidade. Então, para entender melhor, vamos pegar aqui o note 3. Ele se repete duas vezes. ou seja, a gente tem uma continuidade C0 para essa curva que é a quadrática de ordem 2, então. E aí, esse note 3, ele vai ter um ponto de controle associado a ele. Além disso, ele vai estar sobre a curva e as funções de forma serão interpolatórias nele. Além disso, a gente vai trabalhar aqui apenas com o vetor de notes abertos. Isso quer dizer que o note inicial e o final, eles se repetem P mais 1 vezes. aqui, mostrando como são construídas as funções de forma para as bisplines, a gente precisa analisar cada nível até chegar no nível P, que é da ordem que a gente deseja. No nível 0, ela vai assumir valor unitário ou nulo. Vai ser unitário apenas onde a coordenada adimensional estiver contida no note span. Para os demais notes spans, ela vai ser nula. E os níveis superiores serão combinações dos níveis anteriores. Assim, no nível P, a gente só vai ter P mais 1 funções de forma não nulas. Falando agora sobre as NURBS, elas são bisplines que receberam pesos associados a cada ponto de controle. Então, é como se a gente fizesse uma projeção de uma bispline que está no espaço RD mais 1 para o espaço RD. E aí, as NURBS, então, vão ser dependentes das funções de formas das bisplines e vão conter as mesmas características que elas, propriedades. Para a gente usar as NURBS no MEC, a gente precisa fazer algumas adaptações. A primeira adaptação é quanto à definição de um elemento. No MEC exogeométrico, um elemento é um NOT SPAM não nulo. Além disso, como o ponto de controle pode não estar sobre a geometria, a gente vai ter algumas diferenças também, como, por exemplo, o posicionamento dos pontos de colocação, que aqui a gente vai usar a técnica das abscissas de review. Além disso, ele vai alterar também o cálculo do termo livre, não vai ser tão simplificado que nem eu tinha mostrado antes, de que é só você multiplicar uma constante meio, zero e um, pelos deslocamentos do ponto fonte. Aqui a gente vai precisar fazer uma interpolação usando as funções de forma NURBS para que você tenha uma contribuição do termo livre em cada elemento que contém o ponto fonte. Outra modificação também é que nós vamos ter três espaços distintos para compatibilização. O primeiro deles é o espaço físico, o sistema cartesiano, onde estão os pontos de controle. Depois a gente tem o espaço paramétrico, que é o do vetor de NOTES, e por fim, o espaço para realizar a integração numérica, que vai de menos um a um. Como a gente está aproximando tanto a geometria e as grandezas por meio das NURBS, a gente pode fazer uma simplificação, já que a gente só tem P mais uma funções não nulas. Então aqui a gente faz uma mudança, passa a chamar a função de forma que era de R para uma função N, e faz esse somatório apenas de 1 até P mais 1. Agora trazendo um exemplo de aplicação da implementação que foi desenvolvida durante esse tempo, a gente fez, a gente utilizou o Fortran para escrever um código de MEC isogeométrico e esse exemplo aqui contém um domínio com curvas, com um contorno curvo, onde a gente considerou estado plano de tensão e uma espessura unitária. Para validar o código realizado, a gente utilizou tanto o... a gente fez o problema no MEC isogeométrico e também usou o MEC, também utilizou via MEC pelo ANSIS. Aqui no MEC isogeométrico foram utilizados 16 NURBS para descrever aqui o contorno, onde os trechos retilíneos são NURBS de grau 2 e os quartos de ciclo são NURBS de grau 4. Com isso, totalizou 60 pontos de controle. Além disso, foram inseridos pontos internos para a gente avaliar também as grandezas internas do problema. Para o MEC, a gente foi realizada uma análise de convergência de malha, passando aí de elementos com 0,5 unidade de comprimento até 0,01 unidade de comprimento. e verificando a energia de deformação, percebeu que a gente teve uma estagnação a partir do 0,01. Com isso, a gente obteve mais de 57 mil elementos quadráticos para definir aqui o domínio e mais de 173 mil nós. Observando aqui os resultados para os deslocamentos, tanto no eixo X quanto no eixo Y, a gente vê uma boa concordância entre os dois métodos, validando assim o que foi implementado. e essa boa concordância é até mesmo nesses trechos curvos que estão mostrados aqui. Em cima a gente enumera esses trechos. Depois, olhando as tensões de von Mises para aqueles pontos internos, a gente vê também que os resultados estão bem próximos entre o MEF e o MEK isogeométrico. Agora, a gente precisa falar um pouco sobre o domínio engessido por fibras. Uma forma de representar isso é por meio da superposição de efeitos. Então, a gente pega o domínio que tem uma fibra inserida e divide ele em dois problemas, onde a gente vai analisar separadamente a fibra e o domínio sem a fibra ali. E para fazer a junção entre a fibra e o domínio, uma força surge ao longo da fibra de forma distribuída. Essa força é chamada de força de aderência e ela vai aparecer tanto na fibra quanto no domínio, mas com sentidos contrários. Então, aqui a gente vai usar o MEK isogeométrico para discretizar o domínio e o MEK lagrangiano para discretizar a fibra, já que ela é retilínea, então não teria tanta essa necessidade de usar as normas. Para analisar o domínio, a gente precisa retomar lá a nossa equação integral do problema que a gente escreveu para o MEK e aí o que vai acontecer é que aquele termo de forças de corpo, a gente vai retomar ele aqui e vai usá-lo para representar essas forças de aderência, já que elas são forças inseridas no domínio e vai integrar ao longo dessa linha onde está a fibra, que é chamada de linha de carga. Escrevendo isso de uma forma matricial, a gente encontra essa equação aqui abaixo, onde essas matrizes H e G são aquelas que eu mostrei calculadas pelo MEK. E aqui a gente tem no primeiro índice da matriz indica onde estão os pontos pontos. O segundo índice diz onde que vai ser a minha integração. Ou seja, aqui a gente tem B representando contorno e R reforço. Aqui nesse problema, a gente, como é um problema de valor de contorno, a gente não sabe então lá a metade das condições de contorno. Mas a gente também não sabe essa força de aderência. Para isso, a gente precisa de novas equações. A outra equação vai ser então a equação de deslocamentos para pontos internos do MEK. E aqui a gente vai usar como pontos internos exatamente a posição das fibras. Só que a gente também não sabe os deslocamentos internos, então a gente acrescentou mais uma incógnita. Assim, a gente parte então para analisar o comportamento mecânico da fibra isolada. Aqui eu mostrei de uma forma um pouco mais geral a equação do comportamento mecânico, que é KRUR igual a GRFR. Mas agora eu vou explicar como a gente analisa o comportamento mecânico da fibra. Então a gente vai pegar aqui a fibra e vai analisar um infinitésimo do seu comprimento e vai fazer o equilíbrio de forças até chegar na nossa equação diferencial que rege o problema de barra unidimensional com força distribuída. Para resolver esse problema, a gente vai usar o MEC e antes disso precisa chegar na nossa equação integral, que vai ser então por meio do método dos resíduos ponderados. Nele a gente vai considerar como função ponderadora a solução fundamental, que para esse caso de barra foi enunciado por antes de 2003 e é mostrado aqui pelos deslocamentos fundamentais e pelas forças axiais fundamentais. Outra coisa que a gente percebe aqui nessa equação é que esse termo ele trata do problema fundamental, ou seja, ele vai ser representado pela função delta de tira que a gente consegue tirá-lo da integral e chegar a essa expressão que vai descrever o nosso problema equivalente contorno para a fibra. Aqui a gente só vai ter dois pontos fontes, porque é um problema unidimensional, então a gente só vai ter o ponto das extremidades inicial, que é o i e o j. Então a gente pode abrir essa equação de uma forma matricial e aí a partir daí a gente vai usar os elementos de contorno para aproximar as nossas grandes só que quando a gente está fazendo isso, como a gente só tem um ponto fonte inicial e final, é como se a gente estivesse aproximando a força distribuída de forma linear e a gente quer também representar outros problemas e isso a gente faz inserindo pontos internos por meio da equação de deslocamentos. Essas equações são inseridas aqui no meio do sistema algébrico e isso não vai influenciar o resultado disso, vai apenas ajudar depois a gente representar a força normal, conseguir achar esses valores para o meio da fibra. E a gente chega então a essa equação matricial, que para resolver a gente precisa primeiro inverter a matriz G e depois passar isso daqui tudo para o sistema global. Então, em resumo, a gente precisou de três equações para resolver o problema de domínios enrijecidos. A primeira delas é o MEC para o domínio, usando o MEC isogeométrico, depois o MEC isogeométrico para os pontos internos localizados na posição da fibra e o MEC convencional usado para o enrijecedor. Além disso, a gente precisa também inserir as equações de compatibilidade de deslocamentos, que quer dizer que os pontos da fibra isolada precisam ter deslocamentos iguais a esses pontos que estão lá no domínio. E também a questão das forças serem iguais, mas com sentido contrário, o equilíbrio de forças. Daí, depois de montado esse sistema, a gente precisa impor as condições de contorno e fazer a troca de coluna entre as matrizes para chegar no sistema que a gente vai resolver, onde X aqui é o nosso vetor solução para as grandezas do contorno. O PB aqui são os valores prescritos do contorno e o RFR são, respectivamente, os deslocamentos e as forças de superfície da fibra. O presente trabalho utilizou o MEC isogeométrico para a representação do domínio e o MEC convencional para a fibra e implementou isso. E aqui a gente tem um fluxograma que mostra como foi realizada a implementação. então primeiro a gente tem os dados de entrada e a gente verifica se há ou não fibra. Se houver fibra a gente precisa posicionar os pontos de colocação das fibras e calcular as matrizes KR e GR a partir do MEC convencional que descrevem o comportamento da fibra. Posteriormente vai definir quais são os elementos de contorno e posicionar os pontos de colocação do contorno. Para então calcular as matrizes H e B que são apenas referentes ao contorno. Então ponto fonte no contorno integrando ao longo do contorno. Posteriormente vai analisar de novo se tem ou não fibra para fazer o cálculo das matrizes HRB e GRB e GRR que referem se ao MEC geométrico para os pontos internos. Depois calcula a matriz GBR que é a do MEC geométrico para o contorno e junta tudo isso em uma matriz só. E aí com isso a gente vai impor as condições de contorno e fazer as trocas de coluna resolver o sistema e depois com o PVC resolvido a gente pode computar os expostos normais na fibra e resolver os pontos internos que não sejam aqueles posicionados na fibra. Aqui vem um exemplo do código implementado a gente considerou então primeiro um domínio retangular onde foram inseridas seis furos três na direção horizontal e três na direção vertical além de inserir dois furos no problema. Foi considerado estado plano de tensão e uma espessura unitária. Primeiro discretizando pelo MEC a gente utilizou 60 nubs de grau 2 para representar os teixos retilíneos aqui do contorno externo e quatro nubs com grau 4 para cada furo. Além disso foram usadas também 50 elementos quadráticos por fibra totalizando 1.020 pontos de controle. Além disso para validar o problema a gente utilizou então uma discretização via MEC onde foi realizada uma análise de convergência partindo de malhas de 0,01 metros de comprimento até 0,003 metros. Adotou-se então a malha de 0,01 metros que totalizou quase 24 mil elementos quadráticos para o domínio e 9,3 elementos de treliça para os enrijecedores. Olhando aqui os resultados de deslocamentos para o perímetro esperno tanto nos deslocamentos no eixo X quanto no Y a gente tem o resultado exato do MEC em relação ao MEC. Olhando aqui as forças de superfície os resultados são coincidentes para este trecho central mas a gente percebe que nas pontas há uma divergência entre o acupamento MEC isogeométrico e MEC convencional com o ANSYS. Isso não vai invalidar o que foi implementado apenas mostra que o MEC ele consegue identificar melhor esse alto essa oscilação aqui ele consegue pegar esses elevados gradientes aqui vão os resultados para as fibras primeiro em relação aos deslocamentos a gente tem também uma boa concordância entre ambos os métodos e por fim a força axial nas fibras a gente percebe também que nas extremidades aqui a gente teve uma perturbação e que no MEC ele consegue identificar essa oscilação e recuperar o resultado exato para esse problema que é um valor nulo na ponta do problema já que a gente não tem nenhuma força concentrada ali enquanto o MEC por ele aproximar por a gente ter usado o elemento linear ele vai ele vai ter uma força normal constante ali no elemento então portanto em cada nó ele vai calcular uma média desse valor assim ele não vai conseguir chegar nesse valor nulo nas pontas então por fim a gente percebeu com essas implementações que a formulação do MEC exogeométrico ela consegue ter resultados equivalentes ao MEC usando uma quantidade de elementos inferior além disso ela também consegue identificar essas mudanças bruscas de superfície e de força normal no engencedor além de representar de forma exata as curvas com poucos elementos a gente também percebe para a continuidade para a continuação do trabalho que o MLS quando ele vai identificar as curvas de nível zero ele vai usar as mesmas funções de forma que são utilizadas no MEC exogeométrico logo é interessante a gente já implementar uma metodologia que seja baseada na abordagem exogeométrica falando sobre a continuação do trabalho a partir de agora a gente precisa então fazer esse acoplamento do MEC exogeométrico ao MLS no código de otimização topológica existente no grupo também precisa adaptá-lo para a inserção das fibras e fazer a redação da dissertação e artigo além da defesa prevista para março de 2023 é isso muito obrigada e fico à disposição para questionamentos e sugestões muito obrigado Débora pela apresentação a gente passa agora para a fase de arguição do MLS Obrigado.